Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal da Mai, pra quem não é inscrito, se inscreve aí gente no meu canal Gente, uma semana atrás, mais ou menos, uma ou duas semanas atrás, não lembro mais Eu fiz um vídeo, né? Vou até colocar aqui do lado pra vocês verem Onde eu falava que eu tava tentando fazer uma muda de babosa, né? Meus vídeos aí, eu tô tentando aumentar minhas babosas, né? Porque essa daqui era, meu pé era enorme de babosa e eu fui tirando folha, fui tirando folha e ficou assim Mas ela tá saudável, ó, como é que ela tá bonitinha, agora eu tô deixando ela crescer Aí eu tô tentando fazer mudas, que esse pé aqui, ele tá dando muda, porque esse pé já é um pé bem antigo Apesar dele tá pequeno, ele sempre vira e mexe, tá dando uma mudinha Aí eu tô tentando reproduzir mudas, já tentei fazer com a folha da babosa Onde falava que funcionava, arrancar a folha da babosa e colocar diretamente na terra Eu vi até um vídeo onde falava que isso era possível E mentira, não deu certo, não é possível, gente Então não acredita nesse vídeo aí, onde mostra que é possível fazer muda com a folha da babosa E depois eu fui pesquisando mais sobre, eu vi com a banana, de colocar a babosa na banana Porque a banana é rica em potássio e a planta precisa de potássio, de substrato em geral E eu acredito que ela precisa sim disso tudo, mas não colocar diretamente na raiz Tipo assim, você molhar, o dia que você for molhar a babosa, você pode jogar o substrato já contido no líquido e jogar Eu acredito que assim funcione Mas colocar a banana, a raiz diretamente na banana Não porque a babosa, eu já fiz esse vídeo até meio desconfiada Porque a babosa é uma planta que não precisa muito de água Assim, eu tenho o costume de molhar a minha babosa de 15 em 15 dias Porque aqui é muito úmido, aqui não é um lugar muito seco Então eu molho de 15 em 15 dias Mas assim, o ideal é você molhar uma vez na semana Porque se for em um lugar muito quente Mas a babosa em si, ela adora sol Ela não gosta de humildade De umidade, não gosta Ela gosta de lugares secos mesmo Mas não deu certo, gente Colocar a raiz diretamente na banana E eu falei pra vocês, gente O meu vídeo é pra tentar Porque o meu interesse não é desvalidar o vídeo da pessoa Falar, ó, não deu certo, a pessoa tá mentindo Não O interesse do meu vídeo era fazer muda Através Assim, eu quero multiplicar minha babosa Mas as técnicas e os meios que eu tô vendo na internet Não deram certo para a minha babosa Olha só Aqui, ó, apodreceu A raiz, ó As folhinhas da babosa apodreceu Eu arranquei, ó Então, gente Eu acredito que esse não é o meio certo De você fazer muda de babosa E eu vou pesquisar mais sobre E vou estar sempre tentando Porque uma hora vai dar certo, né, gente E esse da banana não deu certo Diretamente na raiz Plantar a babosa na banana Tipo, botar lá dentro da banana e plantar Não deu certo É... Devido à banana A banana, queira ou não queira Ela é um líquido, né Ela tem líquido Então, eu já vi que aí ia apodrecer mesmo a raiz Mas... É isso, gente O vídeo que eu tenho para mostrar é sobre isso Que o vídeo não deu certo De plantar a babosa na banana E... Não vou mentir para vocês O meu vídeo aqui A intenção real é sempre de mostrar a verdade E a realidade foi essa Não deu certo Se inscreve aí, gente No meu canal Deixa o like de vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixa um comentário Se vocês testaram a técnica também Compartilha a opinião de vocês E é sempre bem-vindo E é isso, gente Se inscreve no meu canal Beijo Até o próximo vídeo E aí Vamos lá.